A voz de um anjo Hoje perde a hora O sol atrasa, não esquece de ir embora Te amo, paz, é hora Você é amor acima da média O rolê, duas cervejas e já era A gente juntos é sem modinha, sem pirula O banco de trás sabe demais da minha vida e a sua Você é amor acima da média O rolê, duas cervejas e já era A gente juntos é sem modinha, sem pirula O banco de trás sabe demais da minha vida e a sua A voz de um anjo eu nunca ouvi Mas deve ser igual a sua E que sorriso lindo é esse aí de lua Crescente Quando você fica aqui O relógio perde a hora O sol atrasa, não esquece de ir embora Te amo, paz, é hora E você é amor acima da média O rolê, duas cervejas e já era A gente juntos é sem modinha, sem pirula O banco de trás sabe demais da minha vida e a sua Você é amor acima da média O rolê, duas cervejas e já era A gente juntos é sem modinha, sem pirula O banco de trás sabe demais da minha vida e a sua Sem modinha, sem pirula O banco de trás sabe demais da minha vida e a sua O banco de trás sabe demais da minha vida e a sua